Alas Amarilhas fez cavalos aqui apresentado, aí é o crescente, principalmente descida dos seus membros, integridade, aí já notamos no animal de primeiro cavalo, principalmente no seu direcionamento, sustentação, principalmente dos seus membros anteriores, quando visto de perfil e visto de frente também é a vantagem do primeiro cavalo, foi soberano na nossa avaliação, nos nossos quesitos, tanto na parte do conjunto geral como um todo, descida de perna, pelo seu tronco, pela profundidade, linha superior, sustentação, passagem, dorso, lombo, garupa, principalmente da região osso-saco, aí a vantagem também no primeiro cavalo, pela qualidade também do seu conjunto de frente, buscando um conjunto de obliquidade, nobreza e estilo de muito boa qualidade, então ficando segundo e terceiro colocado, aí a vantagem no animal de terceiro colocado pela qualidade, sustentação e obliquidade do conjunto de frente, mas ainda assim já notamos no animal de segundo colocado, um direcionamento de perna um pouco melhor, decide, bate da massa no animal de segundo sobre o animal de terceiro colocado, e ainda ele corrige na qualidade de tronco, na profundidade, arqueamento, principalmente nas últimas costelas.